E a Polícia Civil entregou ontem ao Fórum de Novo Hamburgo o inquérito sobre o assassinato do engenheiro Hélio Elvanger, ocorrido em agosto do ano passado. Oito meses após o crime, o inquérito da Polícia Civil foi concluído. De acordo com o delegado Enisaldo Plens, Paulo Fernandes Rodrigues foi indiciado por homicídio doloso duplamente qualificado. Para a polícia, o crime foi premeditado e por motivo fútil, embora o acusado tenha alegado legítima defesa. A questão da legítima defesa já fica inconsistente em razão disso. Um ser humano desarmado e o outro está munido de um revólver e dá três tiros no peito, é inconcebível se falar de legítima defesa. De acordo com o inquérito da Polícia Civil, Paulo Fernandes Rodrigues atingiu com três tiros o engenheiro Hélio Elvanger por volta das 18 horas do dia 29 de agosto do ano passado, próximo ao local onde eles eram vizinhos. Eles haviam discutido quatro horas antes do crime. No dia seguinte, o empresário se apresentou à polícia, confessou ter matado o engenheiro e foi liberado, pois é réu primário e não havia sido pego em flagrante. Agora, após a entrega da conclusão do inquérito, que para o fórum, a Polícia Civil acredita que o caso será levado a júri popular. O trabalho da Polícia Civil, por hora, está concluído. Embora que estamos à disposição do Ministério Público e da Justiça para demais requisições, eventualmente necessárias, e nós, então, concluímos o inquérito policial e representamos pela prisão preventiva do acusado, do indiciado, em razão, então, dessa gravidade, um fato grave, tirar a vida de uma pessoa. Agora, esse trabalho da polícia vai ser analisado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público. Então, aí pode ser decretada a prisão preventiva, enfim, todos os demais atos, denúncia, todos aqueles atos próprios do Ministério Público e do Poder Judiciário. Então, começam agora, depois dessa primeira fase, que é a fase policial. Então, vamos lá.